Música Está começando o Antenal Oswaldo Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Hoje nós temos o programa Perguntas e Respostas Todo o programa é feito com perguntas de você, telespectador Você que envia para a gente por e-mail, pelas redes sociais e também por WhatsApp Eu quero agradecer todas as pessoas que têm participado e enviado vídeos no WhatsApp Olha, você pode mandar por texto, muito bom áudio Mas tem um WhatsApp da Rede Boas Novas que está aparecendo aí na sua tela Só você anotar, faz um vídeo selfie, bota naquele modo vídeo do seu celular Vira para cá, você tira tanto selfie no dia a dia Faz um vídeo com uma pergunta e a gente quer mostrar o seu rosto aqui Diga o seu nome, a cidade de onde você fala E manda que os pastores vão responder a sua curiosidade ou a sua pergunta Sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã Para responder os questionamentos do nosso programa especial de perguntas e respostas Desta segunda-feira recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto Também é capelão, pastor Antônio Carlos Ramos Pastor, bem-vindo, Antenatos Bom estar aqui, é um prazer e conhecer outros colegas que também vão participar comigo do debate Espero que a gente possa ser usado por Deus Seja bem Está preparado? Queima a roupa hoje É, rapaz, o negócio hoje é complicado Eu antecipei duas perguntinhas só, mas só tem 30 Então, 28, as pessoas nem sabem o que vem pra cima deles Pra falar também sobre os nossos debates de hoje O debate de hoje recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa-Brasil Ele é teólogo e também conferencista internacional Pastor Mandeu Vieira, bem-vindo meu amigo André, muita bênção de Deus estar aqui no meio deste programa tão abençoado E eu tenho certeza que as pessoas serão abençoadas E muitos assuntos complicados como esse que a gente vai debater Ora aqui uns minutinhos Já falamos e já foi meio que polêmico Mas vai abençoar muito, muito, muito o público Obrigado pela sua presença Também recebo ele, que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel de Mesquita Fábio Luciano, meu amigo, bem-vindo Obrigado, André Saudades de você, faz tempo que você não vem aqui Você não aceita mais os nossos convites Um abraço, querido Um pouco longe pra gente, mas é um prazer estar aqui de novo Espero de alguma forma aquilo que nós vamos conversar Poder contribuir pra esclarecer Sempre com o intuito de ajudar De cooperar de alguma forma com os irmãos, com os amigos que estão nos ouvindo E vendo o programa também Também recebo um grande amigo nosso Pastor Josué Ramos Ele é missionário em Angola Da Igreja Visão Cristã Um projeto da Assembleia de Deus em Belém e no Amazonas Pastor Samuel, Pastor Jonas Ele comanda muitos angolanos Estive há pouco tempo lá A gente mostrou algumas matérias aqui pra você Durante o Antenados na Geral Pastor Josué, bem-vindo ao Antenados É um prazer recebê-lo aqui no Rio Em primeiro lugar, queria agradecer o convite Estamos aqui pra dar um pouquinho do nosso contributo Para a melhoria de todos Já estamos vindo de África Em Angola nós temos um trabalho Graças a Deus abençoado Já estamos há 15 anos em Angola E o trabalho tem fluido Tem mesmo, a gente foi lá Olha, eu vou dar notícia Mas tem muita notícia boa que vem com o Pastor Josué Mas a gente está sonhando Quando a gente voltou de Angola Nós falamos, nosso sonho é levar a Rede Boas Novas pra lá Está mais perto do que a gente imagina Tá, cliente? Olha aí com a gente E você que é semeador também participa Continue semeando, contribuindo com a Rede Boas Novas Nós queremos pelo menos chegar nos países de fala portuguesa Aí depois que isso acontecer A gente precisa ir pra Europa A gente chama o Pastor Amadeu Que fala um francês Fala um inglês Pra gente fazer uma programação também diferenciada Olha, deixa eu começar logo Você que manda a pergunta de hoje Vamos pro primeiro vídeo enviado Com uma pergunta muito interessante Veja só Olá, boa tarde Meu nome é Rodrigo Eu sou do Rio de Janeiro E eu gostaria de saber se é certo Casar o evangélico Frequentar motel Mas de frente Casar o evangélico Frequentar motel Errado? É pecado? Porque a pessoa sempre tem medo Pecado ou não pecado Pode ser pecado? Poxa, Luciano Bem, a primeira coisa Que a gente tem que saber e definir, né? Casar eu estou pressupondo Que é casado, né? Perfeito Ele falou casar o cristão Ele falou casar o cristão A gente tem que ser claro Porque nem todo mundo está ouvindo a gente A gente vendo Pode entender, né? Vamos ser claros É casar o casado Porque não há outro tipo de casal No meio da fé cristã Não há possibilidade A prática do sexo é para o casamento Bem, mas pensando nesse tema A gente passou um pouquinho sobre isso antes Mas eu acredito que Estar no lugar Ir ao motel em si Não é pecado Não acredito que há um lugar Que seja profano em si De só estar nele Você está pegando só de estar nele As pessoas fazem atos profanos em lugares Mas o lugar em si O chão As paredes Não são profanos Os atos feitos ali Muitas vezes são Infelizmente Então estar lá em si Não é pecado Só que aí está uma dificuldade Que tipo de testemunho Que imagem que se passa A questão da aparência do mal A frequência de ambientes Onde são promovidas As práticas que nós não concordamos Como prostituição E tudo mais Assim como Mal comparando Mas você ir a um certo restaurante Ou a um certo lugar Que você sabe que o ambiente lá em si Promove coisas que você não concorda E como cristão Você não quer ter associado a você Ir ao bar Ou ao restaurante em si Não seria um pecado Mas a aparência do mal Pode complicar essa situação Eu acho que tem que ter Sabedoria nisso daí Mas a pergunta me parece que Foi um pouco além do que a gente Está respondendo até agora Ele perguntou se é errado Ou se a prática de frequentar motel A frequência de um casal ao motel Não é só ir uma vez A gente tem o hábito de uma vez por mês Vamos para o motel Frequentar motel Aí eu acredito que não seja algo natural Coerente a um casal E eu volto a outra resposta Do pastor que falou antes de mim De que isso é lógico Está se referindo a um casal casado A gente não pode nem pensar No pressuposto de que esse moço Tenha como cristão Imaginado na sua pergunta Um casal de namorados Isso, eu falei isso porque eu lido muito Com jovem adolescente na igreja E uma coisa que na minha juventude Que eu fiquei na igreja Era muito óbvio Para alguns hoje não é tanto Então às vezes eu começo Minha palavra Já deixando claro Que está fora de cogitação Outro tipo de possibilidade de casal Exatamente Eu acho que também nós temos que analisar A questão pelo ponto da pergunta Ele perguntou É pecado? Primeiro O que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus Então se a gente for fazer uma análise mais profunda Ir ao motel É pecado? De antemão não é Porque você não está transgredindo a lei de Deus O problema é que Motel É muito usado A gente tem que definir tudo às vezes Primeiro O que é pecado? O que é motel? Para entender Vamos entender que tipo de ambiente também Então por exemplo O que é o motel? O motel na verdade é um São locais Isso fora do país É muito comum Que o nome já diz Motel Momentos Ou seja É onde você não tem aquele tempo De 24 horas Que é um hotel que te pede Você não pode chegar no motel Paga a diária E pagar meia diária Você paga a diária Se você vai ficar duas horas Três horas O motel ele veio para suprir essa carência Então Só que para muitos países E um do Brasil foi um desses Eles É Distorceram esta visão Ou seja Começaram Você pode ver Os motéis Eles têm qualidades Cama redonda Uma série de qualificações Para quê? Para estimular A frequência Para a prostituição Ou O ato sexual Então se nós formos analisar Por esse ponto Aí nós vamos ver o seguinte Se você vai lá Como muitos de nós aqui Alguns aqui já falou Teve que ficar em motéis Por causa do O tempo E da estrada E da estrada Era mais barato Não tem problema Agora Se você vai para lá Justamente para satisfazer A sua vontade sexual Você tem que tomar cuidado É com o testemunho Porque a Bíblia diz Que nós estamos rodeados Por uma tamanha nuvem De testemunhas E a Bíblia fala Se você come carne E você escandaliza o seu irmão Não coma carne Não coma carne É bem paradoxal a questão É pecado ir ao motel? Não Agora é um ambiente Que não me convém Por exemplo Eu entro com meu carro no motel Mesmo que seja com a minha esposa Quem é que vai dizer Que vão acreditar Que é a minha esposa Que está dentro daquele carro Tem um ambiente Que vai complicar um pouquinho A minha vida Já fiquei em motel Viajando em estrada Já tentei me hospedar Em lugares que era Alta temporada Não tinha vaga E a única solução Foi dois barbados Dentro do carro Que pensaram até Que a gente era gay Eu disse Se você estiver pensando Que é o gay aí Eu sou o macho Olha o bom testemunho aí Entendeu? E entramos Geral ficou rindo Porque o cara era um negão Igual eu assim E quase você não vê Negão gay Só na África É, não vem com esse nome Bacanão E não me senti mal Que não acusou minha mente Porque foi um negócio Se sua mente não te condena A maior é Deus Pecado é Você fazer desse lugar Uma prática Uma coisa que te satisfaz Deixa eu entrar nisso Que foi o professor Antônio falou Quando a gente fala frequentar É porque Show Tem algo lá Que te estimula Além Por exemplo Se eu estou na minha casa E eu frequento lá Porque as vezes eu acho Poxa, lá tem algo diferente Também nada errado Posição pessoal minha Se eu quero as vezes Eu sei que não sei se o horário É muito propício Mas eu quero apimentar O relacionamento com a minha mulher Você Tem até aquela pergunta Pode ir para um sex shop Um casal Olha, depende Quem sonda a intenção É Deus Mas de fato Um hotel que é um local Que não é muito propício Para um cristão É a pessoa frequentar Porque lá não é só isso Aquilo que o professor falou Tem coisa redonda Tem espelho Tem tudo Tem Mas também tem televisão Tem um filme pornô Tem todas as coisas que vem Que quem não conhece A mente Que leva o cara Talvez ele possa até começar De maneira pura Que aqui é bom É reservado As vezes Vamos lá Estamos no Brasil Tem pessoas que moram em locais Onde mora O esposo, a mulher Três filhos dormindo no mesmo quarto O cara quer privacidade Também a gente vai ter que entender Situações assim Mas para quem tem privacidade Tem um local próprio e tudo Frequentar muito Ele pode até começar frequentando Daqui a pouco ele Não consegue se não falar Talvez seja o lugar que estimule ele Isso é preocupante Isso as vezes pode na verdade Ser um sintoma Não estou dizendo que Que é um problema Todo mundo tem Uma patologia Mas as vezes pode ser um sintoma Num caso específico É a pessoa que tem Uma dificuldade No relacionamento E aí o ambiente Passa a ser mais importante Do que a pessoa A intimidade com o esposo Com a esposa O que estimula ele É o ambiente E aí sim Talvez seja uma questão Até mais grave Talvez uma questão Até de procurar Não só o seu pastor Para perguntar isso Mas perguntar se o pastor Precisa de uma ajuda Para desabafar sobre algo De repente Desabafar sobre algo pessoal Às vezes está com dificuldade Até na caminhada Com o casamento Vai para o break Deixa eu ver o break Estourou E tem tanta pergunta Eu vou ver se a gente Nos outros Responde em 30 segundos Que tem umas 20 perguntas De fato tem muita pergunta hoje E eu não quero só ficar no motel A gente tem que sair dele Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado Desmonta já já Segundo bloco Do antenado Desperguntas e respostas Prometo que Nesse bloco A gente acelera E tenta responder As perguntas De você aí de casa Já respondemos A questão daquele De frequentar motel A gente falou Olha Às vezes existem exceções A gente tem que entender Mas frequentar Pensa duas vezes Tem casa Tem outros lugares Que você pode fazer melhor Deixa só Uma outra pergunta Bem rápida Antes de chamar o próximo vídeo Que a gente já fez um debate Aqui sobre a questão da fé E orar para uma pessoa ressuscitar Acho que o professor Você estava aqui? Não Até no sentido de O pastor que falou André Toda vez que eu vou para um enterro Eu oro para ressuscitar Só que eu oro baixinho Já teve outro pastor Que falou O meu pastor Toda vez que é Funeral ou enterro Ele ora para ressuscitar E alto E pede para todo mundo orar E às vezes É frustrante Até que ponto vai? E a pergunta é exatamente isso Pode ou não pode Orar Para um morto ressuscitar Essa prática Talvez de um pastor Tudo É interessante Mostra a fé Mas também às vezes É chato Não precisa Vamos todo mundo orar Que ele vai ressuscitar E você está no funeral Que as pessoas já estão Às vezes já até aceitaram Aquela condição Como é que vocês acham De estar em um ambiente desse Vamos orar para ele ressuscitar Aqui agora Eu fico com Davi Davi orou Pelo menino Que era o seu primeiro filhinho Lá E com o Batseba O irmãozinho mais novo De Salomão Até que aquela criança morresse Quando ele morreu Ninguém entendeu nada Davi estava em jejum Davi estava morimbundo Pedindo a Deus Que poupasse a vida da criança Mas aí de repente Recebe a notícia Que a criança morreu E aí aqueles que vem Lhe dar a notícia Vem Davi agora recuperado Talvez esperassem O desespero Da parte dele Pelo esforço Que ele fez Em convencer a Deus Na sua oração De que mantivesse A vida do menino Mas ele diz assim Não, eu não posso Fazer mais nada Ele não volta para mim Mas eu vou a ele Então quando a gente Crê na ressurreição Eu acho que a gente Deve esperar E crê Que a soberania de Deus Naquele momento ali É o que vale E eu não oro Por ressurreição não A não ser num caso Muito específico Que Deus me manda fazer Eu nunca orei Para ser bem breve Eu também Eu não vejo base bíblica Para orar Creio que Deus É capaz de fazer isso Mas eu não vejo fundamento E nem eu vejo Uma orientação bíblica Para Jesus Encontros que Jesus Teve com pessoas Que ele ressuscitou As pessoas não pediram Por isso Jesus depois que ressuscitou Ele não ensinou Que isso deveria ser repetido Ele tem outros ensinamentos Para dar naqueles contextos E fica claro isso Em todas as narrativas Dos evangelhos E eu creio na ressurreição Do corpo Então se eu creio Na ressurreição do corpo O meu consolo É a ressurreição final Eu já orei Para minha avó Minha tia Eu orei Mas eu orei Eu particularmente Tenho a seguinte opinião Nessa questão Se é a vontade De Deus ressuscitar Deus vai dar uma direção Deus cria um ambiente Para isso Deus cria um ambiente Exatamente O ambiente propício Eu por bondade de Deus Já tenho no meu ministério Dois casos de ressurreição Olha aí Na África Ocidental Cabo Verde Deus jesucitou meu E eu em Duque de Caxias Uma irmã chamada Sônia Bispo Que morreu Morreu Morte E alada Morte Constatou que está morta A polícia olhou E disse não tem jeito E nós sentimos de Deus Eu Fernandinho Eu era até bem Vou dizer assim Bem seblenão Bem tradicional Não andava de bermuda Era bem tradicional E quem estava ali comigo Se Jesus voltar de bermuda Vai precisar sem bermuda Quem estava ali comigo Na época Era dois Um rapaz da igreja batista Que estava de bermuda Peguei ele assim na rua Sabia que ele era um cara fervoroso Era batista E Deus acabou de me converter ali Não, Deus até me converteu ali Para eu entender Que não é roupa Não é essas coisas Mas foi um caso pontual Não foi fazer E começamos a orar Oramos uma hora Enquanto se agia Documentos e etc Buscava os meios possíveis Oramos, oramos, oramos Oramos, oramos Foi tão forte a oração que fizemos Que a mulher deu um espiro E agora nós estávamos com medo Com a ressurreição dela Mas foi pontual Não foi, pastor? Foi assim um negócio Um caso pontual Mas o senhor não faz isso Em todo o funeral? Não, lógico que não Olha só Eu na verdade Eu já vi vários casos Eu já vi casos Eu fui militar durante muitos anos E um militar que morava Nas fronteiras ali Nas zonas especiais A esposa dele morreu O marido morreu E o corpo ficou Foi encontrado no Rio Alguns dias depois E na hora do enterro Todo mundo O pastor Mandou todo mundo parar E disse Nós vamos orar Para Deus ressuscitar E foi um Um choque Primeiro que o corpo Já estava voltando Deformado E orou, orou, orou Uma hora e nada Pronto Mas também já vi casos Que aconteceu aqui De pessoas Orarem e Deus curaram O que eu posso compreender É o seguinte Nós devemos ser Totalmente guiados Por Deus Numa hora dessa Também nós temos Que estar abertos Para ouvir Deus falar É isso aí Porque às vezes A gente resiste Porque se Deus não fala Meu irmão Faz só Prega para quem está vivo Mas se Deus ministrar você E dizer Meu irmão Não foge também não Não foge Mas o cara tem que ser macho Vamos orar aqui Você tem que ter Você tem que ter Você tem que ter A direção De Deus Justamente para Agir Em determinado momento Olha A nossa A vida espiritual Ela é levada assim Eu já tive Um momento na minha vida Que tomei atitudes Totalmente fora do normal Malucas Porque Deus falou E vi resultados E todo mundo Dizendo Você é louco Você vai cuspir aí Mas naquela hora Foi dada uma direção Né E o resultado veio Mas é muito complicado Você mesmo também Você que está trabalhando Com Deus E você sabe que Deus É Deus do impossível Lucas 1,37 Para Deus Nada é impossível Você também tem que estar aberto Para Ele Porque senão você fica cético É isso aí E desmorreu Acabou E é sempre assim E quando Deus direciona E às vezes é aquilo Que a gente está falando É específico Se eu cuspi Eu deu certo Agora faz uma fila Que eu vou cuspir em todo mundo Esse que é o grande problema Às vezes que a gente vê cometido Em vários lugares Vamos Tem uma mensagem Já ressuscitou o morto Então O grafite está no ponto Tem uma pergunta para a gente Boa tarde pastores Meu nome é Roger Vinícius Eu sou aqui do Rio de Janeiro E queria fazer uma pergunta Eu queria saber se Pichação e grafite é pecado Porque dizem muito que grafite É arte Coisa de arte Tudo mais Eu queria saber de vocês Se pichação é pecado E que se grafite é pecado Obrigado Me desculpa no ar Que eu chamei o nosso irmão Botaram no TP grafite Ele está falando sobre grafite Um abraço aí Acho que eu já É o jogador Ele lembra Ele lembra Olha que interessante Ele parece ser um rapaz Que expressa sua arte Através do grafite Uns chamam de pichação E aí Onde ele faz isso? Ele falou É errado Com autorização ou sem? Precisa? É daqueles que sobem do prédio Quando a gente entende grafite Necessariamente Não se tem Autorização Às vezes há muito tempo Mas é um tipo de Você vê Não é aquela coisa De botar o nome e feiar É uma arte bonita Mas independente De ser bonito ou feio O que vocês acham Da questão de Grafite ou pichação Para um cristão? Pichação Que é essa coisa de sujar Seja propriedade pública Ou privada Ela é crime E obviamente É pecado Você está errado Você não deveria fazer isso A questão de fazer arte Com as latas Com as tintas das latas E tudo mais Com spray A arte em si Ela é boa Eu creio que a arte É uma expressão Que o homem tem Como marca da imagem De Deus nele A arte em si A criatividade humana Para a arte é boa O problema é que Nem tudo que Deus nos deu Nós usamos às vezes corretamente Então às vezes A arte é algo bom A gente usa às vezes No lugar errado Então tem que ter cuidado Com o local A questão de não ter autorização Às vezes você tem Um terreno abandonado Que tem uma parede em pé Quem vai te autorizar A pintar naquela parede? É complicado Mas a gente tem Uma questão aí De prudência Que eu acho que Não é tão acinzentada Não, acho que é Meio preto no branco Você não deve Mesmo que fazendo Algo bonito Fazer algo No espaço que é de outro Bonito na coisa dos outros Isso, espaço que é de outro Que pertence a outro Que outro administra Cuida, zela Sem saber se aquilo É de interesse dele Então Ah, o viaduto É de todo mundo Público Então, mas é de todo mundo Então, quem tem direito De monopolizar a arte dele ali Então eu posso É meu cabeça Mas é meu também Eu não quero, né Então eu posso fazer Uma lista branca Em cima da sua arte ali Porque é meu também Então a gente tem que ter Uma prudência Tem que ter uma prudência Em relação a isso A arte de grafitar Ou expressão por arte Não é pecado Mas o lugar Tem que ser apropriado O que eu compreendo O seguinte Tem muita E agora tem muito também Num rio aqui mais tem Agora não tem muito não Mas eu posso dizer o seguinte Diz que Nem toda boa intenção Ela é justificável Eu lembro que um rapaz Foi Foi numa farmácia E pediu Um medicamento Com Com a receita O farmacêutico Disse assim Olha Eu não tenho esse remédio Mas eu tenho outro Que é bom E que Pode atender O cara vendeu o remédio O cara tomou e morreu O farmacêutico Foi preso Moral da história Você usar A arte Essa Essa Isso é uma arte Você fazer esses desenhos A pichação não Agora Sem autorização Eu não digo nem ser pecado Eu digo até Você vai contra a lei Eu acho que é incoelente A lei A lei diz que é proibido E se é proibido Você tem que Se você quer praticar a sua arte Tem que pedir autorização Pra você ter a permissão Pra você não ter problema Vem uma casa Tá feio Chega assim Vizinho O dono da casa Tá meio feio aqui Eu sei que às vezes Você não quer Eu posso fazer um desenho aqui Bonito Vai ficar bonito Pode fazer Meu irmão Tem até prefeituras Que autorizam também Que é bonito O espaço público Pra revitalizar muros A arte com inteligência E legalidade Fugindo desses princípios É pecado André Eu vou além do grafite O grafite é feito geralmente Em espaços públicos É o que o pastor citou aqui Quem o faz Faz pra expressar Um sentimento Uma intenção Uma ideologia Então se você Por exemplo Como um crente Em Jesus Tem a ótima intenção Baseada na palavra Que o pastor disse aqui De evangelizar Através do grafite Faça isso De uma forma coerente Como crente Pergunte Se é permitido E não vai fazer isso Num muro Que você vai estar pecando Sim Você está agindo Incoerentemente Às vezes Tem alguns até Por exemplo O cara vai no banheiro E escreve lá Jesus salva Pelo amor de Deus É incoerente Versículo bíblico Isso é incoerente Na igreja ainda Na igreja é pior Porque além de ser crime É pecado Se for na igreja É pecado Banco de ônibus O cara escreve lá No banco da igreja também Foi bom alguém dizer isso Olha Pichar o banco de ônibus Não converte Pichar o muro Cadeira da escola Pichar o muro do seu vizinho Que não conhece o senhor Cadeira da escola Escreve não 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 cara Cadeira do colégio Às vezes o vizinho dele Não conhece o evangelho E justamente nesse muro Que ele escreve Jesus salva Você não está contribuindo Eu acho bonito o cara Bola na pedra Não está contribuindo Mas também Estão fazendo uma cruzada evangelística No meu bairro Vou pegar um monte de cartaz E vou sair grudando nos postes Não deve fazer isso Não faça isso Não deve fazer isso Não faça isso Não faça isso Aí quando dá enchente no bairro Vê o cartaz da igreja lá Entupindo o bueiro Aí o cara pensa Pô É isso que essa igreja quer pra gente Porque a gente tem que lembrar Ele vai lembrar de Noé Que eu quero novamente Fazer vontade de Deus As pessoas estão olhando pra gente As pessoas estão olhando pra gente E apesar de às vezes não parecer Elas estão nos lendo e julgando A gente tem que ir pra um rápido break Esse aqui é sim ou não Acho que a gente já passou o tempo disso Mas enfim Olá, me chamo Juliana Minha pergunta é Gostaria de saber se é errado Ir pra igreja maquiada Porque eu sou evangélico E gosto muito de maquiagem Acho que a gente já passou desse nível Claro que a gente tem que respeitar Algumas igrejas Estou aqui Eu sou assembleano Por muito tempo E até hoje Em algumas assembleias É muito complicado O excesso Eu vou falar que o excesso Às vezes é até feio também Qualquer lugar Não é só pra ir pra igreja não Qualquer lugar Quando vai além Do que se pode fazer Mas É bom que uma mulher se cuide Fique bonita E tudo dentro do equilíbrio Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Com perguntas sobre astrologia Astronomia e horóscopo O crente pode ler? Eita Você já desligou Não desliga não Eu vou falar com você Que lê horóscopo aí Tá bom crente? A gente vai pro rápido break Não sai daí o antenado Volta já já Terceiro bloco do antenado Perguntas e respostas Continuem mandando E participando conosco Principalmente pelo whatsapp Mande um vídeo Faça um vídeo selfie Manda pra gente Com alguma pergunta De onde você estiver E fale o seu nome A minha cidade de você está falando Pra gente dar os créditos Aqui no ar Só lê também Algumas pessoas Que mandaram mensagens Interessantes Olha rapaz Muito bom esse programa A gente fez um programa Sobre Judas Iscariotes Foi sensacional Porque o pessoal malha Judas A gente falou até bem dele E o pessoal amou Outra pessoa também Que boa tarde Todos os tempos Hoje Judas Enfim Muito bom o programa Aqui é o Paulo De Manaus no Amazonas Foi muito interessante Obrigado pela participação De todos vocês Que gostaram desse programa Deixa eu ler uma pergunta Aqui pra gente iniciar Esse terceiro bloco Olá meu nome é Gabriel Mendonça Tenho 16 anos E gosto de astronomia Há algum problema? Pois a astronomia estuda E fala sobre os planetas E enfim Fatos que não são Necessariamente mencionados na Bíblia Vida em outros planetas E etc E também gosto muito de ler Livros e ver filmes Sobre mitologia grega Romana e nórdica Há algum problema Quanto a esses tipos De influências literárias E de estudos O que vocês acham? Cara Lê eu gosto Talvez acredite Ter vida em outro planeta E eu vou estudando um pouco disso E mitologia É interessante? Não é? Até que ponto Isso pode ser uma leve Foi bom a ênfase Que você deu na leitura Porque astronomia É diferente de astrologia Mas vai ter um de astrologia Daqui a pouco Então a gente chega lá A gente tem um exemplo Muito interessante De astronomia Uma astronomia rudimentar Os magos do oriente Que vieram visitar O nosso senhor Quando ele nasceu Analisavam as estrelas Os astros Estudavam os astros Eu costumo até brincar Que era por questão De navegação É por questão de agricultura Uma espécie de meteorologia Com astronomia Quando se planta Quando não se planta Tudo mais E por causa dessa observação Que eles perceberam Que havia uma estrela Que cumpria um critério De uma coisa diferente Uma promessa Que eles aguardavam Então havia uma estrela diferente E isso é interessante Não vejo pecado Isso cara O rapaz O jovem O homem A mulher Estudar astronomia Estudar as estrelas Eu particularmente Não creio que exista Vida em outro planeta Mas vou ser sincero Se alguém provar que há Se mostrar E nada muda a minha fé E para fechar Assim na minha participação A questão da mitologia grega Romana Nórdica Você não tem problema De estudá-la De conhecê-la Como conhecer um elemento histórico A questão é que às vezes A gente Ao ler essas mitologias Eu particularmente Sou um fã de mitologia grega E estou até lendo um pouquinho agora Sobre mitologia nórdica Mas pouquinho ainda Eu gosto muito Mas o problema é que às vezes A pessoa vai ler Vai estudar Vai ver documentários E às vezes Ela vai começar A mesclar elementos E isso pode dizer Dificuldade para ela Porque é parecido às vezes A questão de Deus Deus Filho humano A questão de ser aparecido Eu costumo dizer o seguinte Claro que é parecido Todo ser humano Foi criado por Deus A imagem de Deus Está impressa em todos A verdade está impressa em todos Manchada pelo pecado Mas está lá Então tem que ser parecido E ninguém escreve Sobre outra coisa Só dá para escrever Sobre a história de Deus Não dá para escrever Sobre outra história A mitologia O indivíduo vai estudar A nível de conhecimento Só para conhecer A mitologia cai Quando surgem Os filósofos Que as comprovações científicas Então a mitologia Só para título de informação Quanto aos astros Você vai estudar A título de conhecimento De saber Que aquilo Influencia na própria natureza Mas não a fim De ter premonições Porque a lua Isso aí você vai ficar Meio que Meio que Meio que Você fugir disso Eu creio que Hoje a moeda Mais valiosa do mundo Deixou de ser o dinheiro Já teve um tempo Que eram as terras Já teve um tempo Que era dinheiro Hoje eu posso dizer Que a moeda Mais importante do mundo É uma coisa Chamada informação É isso aí Terceira onda Então se você Estuda a astronomia No sentido de conhecimento De informação É excelente A mitologia grega Ela revela As tendências Da atualidade Expressada Em termos de figuras E justamente Essa crença deles Colocando uma estrutura Em deuses Para ter o elo De proteção Então se você Estuda isso Você vai conhecer Um pouquinho da história Dos nossos antepassados Através Das informações Agora a outra coisa Sobre vida Fora do planeta Terra Eu gosto muito De um Um predetor Que uma vez Pregou Ele falou o seguinte Eu não posso afirmar Que não exista Ou se exista Eu só posso entender O seguinte Se existe vida A que Deus nos colocou Foi essa Então essa aqui Nós temos que o que? Que cuidar e viver Agora fora Já não está no projeto Eu já não consigo cuidar Da minha Vou cuidar da dos outros Rapaz Que está fora do planeta Está brincando Eu aprendi Com um cientista Adalto Eu não me lembro Lourenço Ele é sensacional Presbiteriano Cientista Eu participei De uma palestra dele No interior de São Paulo Em Itu Numa cidade Do interior de São Paulo E na igreja Presbiteriana de lá Eu ouvi Explanando As suas refutações Ao evolucionismo E ele como um bom Criacionista E cientista Inclusive já esteve Trabalhando com a NASA E na NASA Nos Estados Unidos Agora retornou ao Brasil Ele consegue refutar Todas as ideias da ciência E basear Todas as suas refutações Na palavra de Deus Então eu fico com a palavra de Deus Tudo que você estudar Tudo que você aprender Tudo que for agregar O seu conhecimento Mas que se chocar Com a palavra de Deus Abra a mão disso Continue com a palavra de Deus Então se eu estudo A astronomia Alguma coisa Se choca com a palavra de Deus Coloque a sua prioridade Na palavra de Deus E claro E outras coisas Que eu acho até interessante Você estudar astronomia Até te ajudam a entender A palavra de Deus Porque tem coisas Até vendo pessoas Também nesse debate Que a gente pensa Que choca E a Bíblia até errada Porque a ciência Já comprovou de uma maneira Mas a gente tem que entender Tempo, momento, cabeça Por exemplo Então o professor Josué Mas eu não vou me referir A esse pastor Josué O Josué da Bíblia Teve uma batalha E a Bíblia diz que ele Pediu a Deus E parou o sol Então ele fala O sol não tem como parar Mas naquele tempo As pessoas acreditavam Que o sol era o centro do universo Então Desculpa Que a terra era o centro do universo E o sol que Ia ao redor da terra Hoje a gente entende Não O sol está parado E a terra Então parou a terra Mas para aquele momento Naquele momento Parou a terra Parou o sol Parou é tudo também Deus pode fazer também Se quiser Parou o sol mesmo Inclusive Se me dissesse E a astronomia explica O fevereiro Por causa dessa parada O recuo Que ele tinha feito É que não o pastor fala Mas irmão Se na Bíblia tivesse Também não é assim Se na Bíblia tivesse Não Escrito que foi Jonas que engoliu a baleia Também ia acreditar Não é bem assim Mas a gente tem que entender Qual é o contexto Daquele tempo Então Terra da Bíblia Está vendo Não Vamos entender Que naquele tempo As pessoas entendiam Que era assim Então se Foi escrito naquele tempo Aquele texto Hoje é como se fosse Hoje a gente não entender Olha ele falou E a terra parou E os planetas O sistema solar Como todo parou Então também parou O sol de alguma maneira Então eu acho que Se for pra construir Algo que você ainda Se mantém mais firme Na fé Beleza Agora Estou lendo alguma coisa Está começando a conflitar Aqui dentro Porque a mitologia Estou começando a achar Que a Bíblia é mitologia Tem gente que acredita nisso Minha mão ora E repreende de satanás Que ele vai embora Deixa eu voltar pra cá Vamos pro horóscopo Vamos falar sobre a astrologia Que é totalmente diferente O crente pode ler horóscopo? Logicamente que não Hoje você é ascendente De capricórnio E não saia Porque vai ser complicado Pra você Logicamente não Isso é uma prática Ancestral Dos ancestrais Isso vem de De bruxaria Isso vem de Adivinhações Então o crente É a base Da Vamos dizer assim Do mundo espiritual O meu crente é a Bíblia Eu vou ler a Bíblia E a Bíblia vai me responder Vai me revelar Vai me mostrar Como eu vou me adequar O meu dia Meu estado de espírito Como ele se encontra Depois que eu leio a palavra Faço meu dever ocional Então horóscopo Fora De acreditação Só aquário Ascendente de Plutão Aí Plutão não é mais planeta O cara entra no vazio existencial Mas André É interessante Porque a astronomia Tem um fato histórico Que desbanca a astrologia O esoterismo Porque a ciência Nasce Muitos filósofos Falam sobre isso Se não me engano É 28 de maio Do ano 585 Quando Tales de Mileto Prevê um eclipse Usando cálculos científicos Daí ele tira a ideia Do misticismo De que o eclipse Era uma ação mística Dos deuses Ou seja É a astronomia Desbancando a astrologia O misticismo O esoterismo É um estudo científico Mostrando que não tem Espaço para aquilo Mas o que eu acho engraçado É o seguinte O cara pergunta Pastor Eu estou em dúvida Se Adão e Eva existiram Porque a Bíblia diz isso Mas aí o cara pega o oróx Porque uma pessoa Escreveu no jornal da esquina E ele acredita Ou seja O cara tem dúvida Se Moisés existiu Se Davi existiu Mas não tem dúvida Que ter a ascendência em Júpiter Ou Plutão Sei lá o que Funciona Eu acho isso muito estranho Isso Esse ceticismo de seleção Por que ele tem dúvida? Porque o problema é esse É que Quando ele lê a Bíblia Ele está sendo confrontado Com a realidade Que é Deus Que vem ao encontro dele E ele precisa se render Quando ele lê o oróxico É mais uma tentativa Dos homens Irem aos deuses À divindade É mais um esforço humano É esoterismo É misticismo É buscar o sobrenatural Por meios que eu controlo E por isso que o cara gosta Porque ele gosta que controla O cara diz que é cético Que não crê em nada Mas ele só assina contrato No dia que diz que pode assinar Por que? Porque ele acha Que ele pode manipular o sagrado E aí quando o cara conhece Afra-cristã Ele descobre que Ninguém manipula Deus Deus conduz a história Eu penso que o oróxico Para algumas pessoas Está bem parecido Me perdoem colocar isso aqui Irmãos Eu tenho muito respeito A quem pensa diferente de mim Não fala da minha caixa de promessa Vou falar Vou falar Vou falar Vou falar Da caixinha de promessa Para alguns crentes Olha só Eu acho uma benção Eu já tive caixinha de promessa Na minha casa A casa dos meus pais É muito comum Ter uma caixinha de promessa Mas aquele negócio De você sortear ali Fechar o olho Pegar um versículo e tal É aqui que Deus vai falar comigo Sabe Você não vai encontrar Uma lapada Na caixinha de promessa Você vai encontrar Uma boa palavra Só a vitória Eu não gosto Nem de cumprimentar ninguém Dizendo só a vitória Não meu irmão Tem vezes que é luta também Deus tem dado lutas a gente Para a gente ter a vitória Então Só luta Tá amarrado Eu não recebo essa palavra Eu não recebo essa palavra Eu até dizia Mas em meio a vitória tem as lutas Exatamente Mas aí Quem não luta não ganha Eu penso que a sua intimidade com Deus Te leva para o seu quarto Num lugar secreto Separado Para você abrir a sua Bíblia E no seu devocional Ouvir a voz de Deus Mas esse negócio assim Mecânico Isso é horóscopo Muito parecido Outra coisa também Eu sempre O diabo Ele Ele sempre imita Ele não cria Ele sempre imitou Ele quis ser Deus E sempre vai querer ser Deus Quando você olha A questão do horóscopo Você vê o seguinte São doze Quantas tribos Doze tribos Se você vê a família De Jacó Você vê que Quando Jacó Ele dá a bênção Para os seus filhos Muitos daqueles filhos Que ele deu São os horóscopos Que eles pegaram O diabo imitou Por exemplo Rubens O que que Jacó Falou para ele Tu é inconstante Como a água Aquário Você vê Levi Tu és como um touro Judá Leão Então na verdade O diabo Ele usa De artimanha Para aprisionar as pessoas Quando alguém Precisa De consultar Um horóscopo Para sair Ou para fazer um negócio Na verdade Ele está deixando De acreditar em Deus Perfeito Porque a Bíblia fala Que você Tem que A Bíblia O Salmo 120 Confia no Senhor Nós devemos confiar No Senhor De todo o nosso coração Os que confiam no Senhor São como um monte De que? De cião E quando você confia Numa escrita Que as pessoas dizem Que o astro Gerou para lá Você está deixando De acreditar No Deus do impossível No Deus que pode transformar E curar a sua vida E só lembrando Que o nosso calendário É uma convenção É uma convenção Inventada posteriormente Então Nós inventamos esse calendário Hoje não é 28 de janeiro 29 de janeiro 28 de janeiro 30 de janeiro Hoje não é esse dia É uma convenção Então Está vendo crente Lê a Bíblia Porque as vezes Ele vai para o japonês Até o biscoitinho da socha Ele lê Mas não lê a Bíblia Está amarrado Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Ele é abrigo Seu amigo Deus prometou De volta No Antenados na geral Último bloco E a gente tem muita pergunta Para fazer ainda Mas continue mandando para a gente Estamos tentando abordar O máximo possível Olha aqui Boa tarde Sou do Rio de Janeiro Estou achando muito interessante Esse debate No Antenados Parabéns aos convidados Que estão falando muito bem Com muito fundamento Parabéns a toda a equipe A Cristina Do Rio de Janeiro Obrigado Cristina Um grande abraço para você A gente tem mais uma participação Por vídeo Que veio pelo WhatsApp Você também pode mandar O seu vídeo No WhatsApp Está aparecendo o número Na sua tela Tem alguma curiosidade Alguma pergunta Sobre a Bíblia Sobre a vida cristã Filma um vídeo Manda para o WhatsApp Que a gente coloca no ar Veja só Meu nome é Leonardo Eu sou do Rio de Janeiro E eu queria saber Se matar em legítima defesa É pecado ou não Mesmo você sendo policial Ou não Até porque a Bíblia diz Que nós não devemos matar E aí essa aí Seria a minha dúvida Eu queria saber Se matar em legítima defesa É pecado ou não Mandamento de Deus Não matarás E aí claro A gente vem num momento Onde o Estado exerce Poderes e cria leis Que Olha Existe legítima defesa E o Estado pode Findar a vida de alguém Em detrimento da segurança Do coletivo Pode ou não pode Pecado ou não pecado Como é que vocês entendem Legítima defesa E aquilo também A gente vai ter que entender O que é legítima defesa Também né Às vezes O cara bota Não é porque ele é um policial E tem o poder De Impor sobre o Estado Para ele De poder Em algumas situações Tira a vida Que não sai matando Todo mundo Mas enfim Matar por legítima defesa Vamos começar por aí Qual a visão de vocês A gente tem que lembrar Que nós temos muitos irmãos Nossos na fé Que são policiais Nos protegem Dão a vida Pro da sociedade né O policial Ele é um agente do Estado Se eu creio em Romanos 13 Que o Estado É criado por Deus Ele é ministro de Deus Os reformadores diziam Que ele é a espada de Deus O Estado existe Para fazer duas coisas só Pedro também fala sobre isso Na sua segunda carta Para punir o mal E exaltar ou promover Louvar o bem Então o Estado tem que punir o mal Necessariamente punir Não quer dizer matar Punir diversas punições Mas no agente do Estado Quando está nesse controle do mal E a vida dele está em risco Ou a vida de outro Porque nessa defesa dele A vida de outro está em risco Ele não está pecando Se ele tirar a vida do agressor Não está pecando Porque ele é o Estado Representando ali A proteção do cidadão Isso não é homicídio Eu creio que não é homicídio Assim como numa guerra justa O soldado cristão E a história mostra isso Na guerra justa Ele não está pecando Quando tem que matar o seu inimigo Para proteger Algo que é justo Algo que é correto É baseado Na lei Se o indivíduo da lei Ele oferece Para mim Perigo Ele tem uma arma De fogo Ele está ali Ilegítima defesa Dá um de esquerda Logo nele Para Pelo menos derrubar ele Ele vacilou Entre eu e ele Vai ele Se eu tiver a oportunidade Existe o instinto De sobrevivência do homem Ele está se impondo Por conta de uma arma De uma faca De alguma coisa É lógico que A princípio Você não tem aquela ideia Não Vou matá-lo Sei lá Vou imobilizar Vou Riar ele Esse é o seu Primeiro pensamento Mas se você tiver a oportunidade No calor do momento É Mas a minha pergunta é E eu acho que essa também seria A minha Ou se minha mulher Minha filha Minha irmã Eu ia dar um Eu ia chegar aí Um bruxilinho nesse cara Um karatê Eu ia chegar aí Mas a grande questão é Não é porque É proteção em tudo Que não deixa de ser pecado É capaz de É capaz de No caso em que seja eu Eu vou falar assim por mim Eu reaja de uma forma diferente Do que num caso que seja minha esposa E uma das minhas duas filhas No caso da minha esposa E uma das minhas filhas Elas são irresponsabilidade Deus confiou a mim A segurança É lógico que quem guarda é Deus Quem cuida é Deus Eu não sou um super homem Mas é minha responsabilidade Deus confiou a mim Como sacerdote do lar Como esposo E como pai O cuidar delas O protegê-las E aí numa situação dessa Meu irmão Eu nunca passei Espero que Deus me permita passar Mas eu vou reagir É lógico Como ser humano É pecado É normal Com o entendimento de Deus Com qualquer outro pecado Eu vou ter que resolver Voltando ao exemplo do policial Uma coisa é uma troca de tiro Outra coisa é uma execução Você tem uma pessoa desarmada De joelhos Ou no chão em pé E você atirar Não existe legítima defesa Isso não só é crime Porque não é legítima defesa Como é a pecado É o homicídio É o pecado É o assassinato Agora Quando você está Num confronto armado E você não tem a precisão Para saber que todos os seus tiros Vão atingir lugares secundários Mas você vai saber que todos os seus tiros Vão pegar perna, braço Você está em confronto armado Você está protegendo a sociedade E você Eu vou criar uma opinião de um militar Daqui a pouco Então eu creio que o exemplo Do agente do Estado Ele é mais grave Nós temos uma defesa pessoal E o agente do Estado Ainda tem mais Ele tem o direito E eu creio que é dado por Deus De proteger a sociedade Às vezes com força Às vezes O que eu compreendo é o seguinte A ordem pública Ela existe justamente Para colocar ordem Porque se nós tivermos Uma sociedade Onde não existe Uma regra De norma De convivência Todo mundo vai fazer o que pode Cada um por si Deus por todos Então a regra A lei Ela coloca a ordem Você pode ir até aqui Se você passar daqui Você transgride a lei E olha o que a Bíblia diz A Bíblia fala o seguinte Que todas as autoridades São constituídas por Deus Deus é que constituiu as autoridades E a autoridade Ela foi constituída justamente Para colocar a ordem E quando você não respeita a ordem A polícia Ela usa da força O pai O esposo O sacerdote do lar A autoridade Então você usa Da força justamente Para coagir E colocar as coisas É lógico É como você falou aqui No próprio sentido Uma coisa É você Legítima defesa Você Para se defender Você ataca Amém Outra coisa é Pegar o cara Botar de joelho Ali Na hora do ódio Da raiva Eu vou pedir para a polícia Anotar Eu vou fazer um programa sobre isso Porque está vindo tanta coisa aqui Deixa eu só botar mais um tema Não Porque eu acho interessante Vamos lá para um confronto Armado Entre gangues Entre polícia e ladrão Entre dois países Dois exércitos A gente entende Que existe Não é só a questão Da autodefesa Ou você está ali Legítima defesa É uma questão da pátria Da hegemonia E tudo mais Toda guerra Todo confronto Pode ter efeito colateral Então eu sou um policial Eu vejo um cara Apontando uma arma para mim Eu estou com uma simia automática Alguma coisa na metralhada Eu passo uma rajada Daqui a pouco tem uma criança lá atrás Eu atingi aquela criança Nunca tive intenção Minha intenção era matar esse cara aqui Ou pelo menos Imobilizá-lo De alguma maneira Para ele não matar também Aquela criança e o resto das pessoas Estavam ao seu redor Mas teve um efeito colateral Eu já vi uma pessoa Num debate falar A culpa pela morte daquela criança É do bandido Porque fez Como é que vocês entendem Vamos lá Vamos lá Efeitos colaterais Tem muitas culpas Muitas culpas A culpa principal Eu creio que é do bandido também A culpa principal Eu creio que é do bandido O que criou a situação Agora tem culpas menores Assim como por exemplo Quando eu dirijo meu carro Eu perco o controle Perdo o freio E bato numa pessoa Ah mas a culpa foi do freio Mas eu tenho que lembrar Que eu devia ter feito manutenção Então tem uma culpa menor Eu não provoquei de propósito o acidente Mas eu tenho uma culpa menor Porque talvez eu não tenha feito A resposta era a seguinte Talvez eu tenha feito a manutenção Mas o meu mecânico Não verificou como deveria Então assim Tem culpas menores Que podem ser distribuídos Mas a culpa principal Não pode ser no estado Às vezes o material do pneu Aí você vai embora Eu queria dizer o seguinte Eu queria dizer que Ainda que você esteja certo Você vai responder Por aquilo que fez Ainda que esteja certo Você fez Você tomou uma atitude No momento Em que precisava ser feito Então você vai responder Certo ou errado Você vai responder Vai responder se matou o bandido Que poderia ter matado Se matou a criança Por um efeito colateral Assim como o Davi e os valentes Vão responder Porque eles mataram também Exatamente Isso não quer dizer Que você está errado Ou que está certo Quer dizer que A sua responsabilidade pessoal Você precisa assumir Enfim Muitas vezes depende Do seu momento A gente vê Tantos casos De reações Que você é louco O meu irmão uma vez Estava dentro do ônibus E o camarada Estava assaltando E ele Numa reação Deu um tapa Na mão do camarada A arma caiu E ele tentou pegar a arma E o cara fugiu E ele ia atrás Do cara Ficou doido Quer dizer O calor do momento O cara no momento Se ele comete Colocou a vida dele em risco A dos passageiros em risco Por uma atitude Mas o calor do momento Às vezes a gente pode até justificar Deu sorte Deixa eu colocar um cenário diferente O momento também diz muito Eu concordo O calor do momento muda Agora deixa eu colocar um cenário diferente Já que a gente está falando um pouco de guerra Vamos ampliar Eu quero fazer um debate sobre isso Que é muito interessante de fato As guerras hoje são tecnológicas Então você tem um cara que está ali Já que está falando de Estado Tem um Estado Islâmico maluco É um cara que está aqui Nos Estados Unidos No Oriente Médio Numa base militar Ele pega um avião não tripulado Calculista Branquinho Está no ar condicionado Em algum lugar Tomando um refrigerante Ele vai lá Pode jogar uma bomba aqui Joga e mata pessoas Às vezes essa bomba Como aconteceu em outras vezes Caiu no negócio do Médicos sem fronteiras Uma bomba americana De quem é a culpa? Por isso que eu falo assim Quando a gente fala de política Rapaz Um presidente O cara Ele tem que ser muito Pé no chão Porque às vezes Quem responsabiliza Quem dá a ordem De pode atirar Pode mandar No fim das contas É o comandante Um presidente De um país Aí o cara faz um negócio desse Por algum vento Não sei o que A tecnologia falhou Pô, cai na casa No vilarejo No médico sem fronteiras E mata médico Gente que está ajudando Pessoas na guerra Tem pecado nisso? É legítima a defesa Porque guerra acontece isso Seus efeitos colaterais Esse exemplo é muito bom, André E, por exemplo A guerra contra o Estado Islâmico É uma guerra justa Perfeito Ela é justa Perfeito Concordo Ao contrário Ao contrário de que dizem Alguns do nosso país Não dá pra ir lá Negociar com eles Eles não querem negociar Então é guerra justa Mas tem falhas humanas Envolvidas nessa guerra Efeitos colaterais Então, às vezes Um haver um tripulado Ou até tripulado Você mira no lugar E acerta em outro Ou às vezes A sua informação de inteligência É errada Ele diz que é um prédio E era o outro Você acertou o prédio Que queria Mas não era aquele prédio Eu não creio Não creio Que nesse ato não intencional Haja pecado Mas está errado Aí concordo Vai responder por isso Não como uma responsabilidade de pecado Pra condenação Nessa verdade Mas vai responder Isso tem consequências Até Adão tem culpa nesse pecado Isso é consequência O homem todo não se vive A morte mesmo O homem todo não se perver Porque somos pecadores Isso, eu acho que a gente não pode São consequências Do próprio pecado É confundir Ser pacificador Como Jesus ensina No Sermão do Monte Com ser pacifista Pacifista É uma pessoa que Acha que a ordem pública Pode ser mantida Sem uso da força Mas infelizmente No mundo caído Que nós estamos Desse lado da queda Não dá pra manter A paz é armada Deixa eu fechar um negócio Que me veio à mente Entre você ser Passivo E agressivo Você precisa ser assertivo Que está no meio Aprendi essa semana Isso numa conversa Com um colega Então ou você é agressivo Ou você é passivo Ou você toma uma atitude Que passa do limite Ou você não faz nada E deixa as coisas acontecerem No meio disso Existe a assertividade Você precisa fazer as coisas Com assertividade Então eu acho que Numa atitude como essa Que a gente citou aqui De um presidente Que tem que tomar uma decisão De um comandante Que tem que dizer O que vai fazer De um cara que está sentado No escritório E tem que saber Se vai jogar a bomba Ou se não vai Tem que ter assertividade E a omissão dele Em relação aos fatos A passividade É pecado também Ele vai sofrer consequências Pode gerar muitos São parálogos Que é o que está acontecendo Nesse exemplo Especificamente O Oriente Médio Deveria ter dado a ordem Do Sniper Que fala né Sniper Dar o tiro Foi protelando 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 Uma inocente Foi passividade Morreu E aí não deu Mais tempo da assertividade Aí virou agressividade Aí acertou Assassinou o rapaz Aí cometeu Erro duplo né Erro duplo Porque era pra ter Dado tiro Quando não era um homicídio Era lítima defesa Depois que ele estava Dominado dentro de um camburão Aí já não era mais Lítima defesa Ou seja Errou duas vezes É um tema Pra dar pelo menos Uma hora de debate Deixa eu mudar aqui Dois minutos pra terminar Tem um aqui que é interessante Muitas pessoas já falaram Um pouco sobre isso Eu vou ler uma pergunta Que talvez resuma a todos eles Uma pessoa perguntando Um pouco um tema Que a gente responde Sobre sensualidade Dentro da igreja Ela tem visto o aumento De pessoas talvez Com roupas Sensuais Essa pergunta Até pessoas que cantam Que estão na frente do público Dirigindo O que que vocês Muita transparência Muita coisa apertada E justa Pode parecer um pouco antiquado Mas é interessante A gente debater rápido A gente tem um minuto Trinta segundos Talvez pra cada pastor É preocupante Como é que vocês acham Que um pastor E um líder Devem agir com a questão De sensualidade Eu não vou dizer Só dentro da igreja não Porque eu acho que a gente Não deveria ter um guarda roupa Cristão Da igreja De fora da igreja Claro que eu vou pra praia Não vou com roupa Mas você consegue estar na praia De maneira De maneira correta Sem estar sensual Eu acho que esse é O templo sou eu Não é o lugar onde eu estou Então se eu sou o templo Do Espírito Santo Eu tenho que ter coerência Com as roupas que eu visto E eu graças a Deus Glória a Deus por isso Não tenho dificuldades Com o rebanho Que Deus me deu Pra pastorear Nesse sentido Porque há bom senso A coerência Agora se houver Algum exagero Eu não vou ter nenhuma dificuldade De chamar Orientar Talvez se for uma irmã Isso é muito mais comum Na área feminina Chama minha esposa Pra estar comigo Uma diaconisa E dou uma orientação Peço pra que a diaconisa Faça isso Uma irmã mais idosa A Bíblia manda fazer isso Eu acho que é tranquilo Lidar com isso Eu vou na igreja uma vez Tem um monte de lençolzinho Quando eu vejo ali Pega o lençolzinho Leve pra aquela irmã Aquele lençol Nunca mais a menina Vai ser quebrada Que absurdo Bota o lençolzinho Na menina ali Isso é uma ideia Às vezes é necessário As pessoas precisam ter O equilíbrio em tudo Ninguém está lá na frente Pra provocar sensualidade Precisa você orar Estar ali sentado uma hora Ou seja lá quanto tempo for Com uma pessoa Extremamente sensual Não fica legal Tá bom, crente? Eu falo assim Sempre às vezes Uma vez Quando eu debato com adolescente Eu falo Você vai pra igreja Menino ou menina Irmão ou irmã Olha pro espelho Se você falar Nossa, como eu sou sexy Puda de roupa Vamos por um bloco Não, já acabou o programa Tá subindo os créditos Pastores Obrigado pela presença De vocês aqui no Atenados Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Atenados Tchau, tchau Eu quero mais Tchau, tchau